Sr. Presidente, uma pergunta que o Brasil todo faz hoje. Quem estava na casa 58? E a gente fica perplexo porque, ao invés do presidente Jair Bolsonaro dar explicações, ele faz justamente o contrário. Ele pede ao seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, para investigar o porteiro. Quando age dessa forma, o presidente se comporta como se fosse o barão de Araruna e se submete o ministro da Justiça na condição de capitão do mato. Nós não podemos admitir isso. O Brasil exige explicação. O Brasil exige explicação.